Segue, segue, segue! Não, não, se eu morrer eu saquei. AAAAAAAH! Por que que eu... Me mata, me mata, me mata, corta o meu pescoço. Mano, por que que eu tive que falar isso, mano? Não, não. Na próxima vez que isso aconteça, eu vou calar a minha boca, velho. Por que que eu já fiz isso?